O feriado de Proclamação da República deve movimentar as rodovias administradas pela AB Colinas. A expectativa é de que 613 mil veículos transitem pelos trechos sob sua concessão. A rodovia Castelo Branco, uma das principais vias de acesso ao interior do estado de São Paulo, está completando seus 50 anos. Por aqui, devem passar 178 mil veículos neste feriado prolongado. Com tanta expectativa assim, quem espera ficar longe do tráfego intenso, deve evitar as estradas, das 6 ao meio-dia desta quinta-feira. No domingo, espera-se um movimento maior, do meio-dia às 18 horas. A AB Colinas disponibiliza um mapa interativo em tempo real, onde pode-se encontrar a situação do trânsito e as interdições na pista. Basta acessar o site www.abcolinas.com.br. Os usuários ainda têm à disposição a central de atendimento pelo telefone 0800 703 5080. Por ela, é possível obter informações sobre condições do tráfego e climáticos, obras em andamento, localização das bases operacionais e da Polícia Militar Rodoviária. Para muita gente, será possível prolongar ainda mais. Como o feriado da Consciência Negra ocorre na terça-feira, alguns setores irão emendar as duas datas e os funcionários terão uma mini-férias. Este é o caso da Prefeitura de Itu, cuja maioria dos setores deve paralisar a partir desta quinta-feira e retornar seu atendimento normal somente na quarta-feira. Em nota, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Itu informou que a ação se dá devido ao Decreto nº 3.017, de 8 de junho, que aprovou o calendário de compensação dos feriados no segundo semestre. Com isso, de 18 de junho a 12 de dezembro, todos os servidores estão trabalhando 20 minutos a mais por dia para compensar a emenda de 16 e 19 de novembro e também o final do ano. Essa junção dos feriados promete movimentar também as rodoviárias. A ClickBus, plataforma de vendas online de passagens rodoviárias, já registra aumento de 275% nas vendas para embarques nesta quarta-feira em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa também é grande na rodoviária de Itu, que embora tenha tido baixa nos últimos dias, já teve uma quarta-feira mais movimentada. A gente está esperando realmente que tenha um fluxo maior do que os dias anteriores, porque caiu bastante as vendas. Mas em véspera de feriado, normalmente o fluxo é bem maior. De carro ou de ônibus, o que importa é aproveitar ao máximo o feriado prolongado. De novo, eu vou fazer um fluxo maior. Obrigado.